O Martinho contou uma história real Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada por todo o sovelado Dois corações unidos num sentimento Novinha e guerreiro em um só fundamento Felicidade além, comodou Milhão mexeu com a mente do guerreiro Tanta conspiração Assim dizia o perigoso elemento Meu mano, escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais, até rolou traição Já era, o recalcado envenenou a mente do irmão E o guerreiro partiu atrás da mina Com a hornete de nove na mão Cheio de ódio pela tal traição E traz de volta seu lado neuroticão E quando a encontrou Deu logo, te tirou no peito que a derrubou Com muita dor chorando ela perguntou Qual é o motivo desses tiros, meu amor? E ele respondeu, te dei o meu amor Mesmo assim você me traiu Foi nessa hora que sua casa caiu Desesperada ela ficou quando a ouviu Quando a ouviu No último suspiro falou Eu nunca te traí quem sua mente envenenou Sua mãe chorando gritou quando ela morreu Minha filha tava gravida de um filho teu De um filho seu É amor anda história eu já vou contar Não é em qualquer um que se deve acreditar Ele acreditou Hoje chora demais Seu grande amor não volta mais Ele percebeu totalmente atrasado Que a semente do mal pode estar do seu lado Fez chorar a mãe, os irmãos e o pai Porque ela não volta mais Porque ela não volta mais